Valendo! Boa noite pessoal, professor César. Fim de ano, pegando o curso do Pós-Técnico, a gente pensa assim, vamos dar uma paradinha assim, ou diminuir um pouco o ritmo? Só que não, né? Nós estamos aqui com o pessoal da Ballot, Guilherme e o Lucas, que vai fazer uma apresentação para o pessoal do Pós-Técnico sobre a IO-Link, essa rede que vem revolucionando as fábricas no Brasil. Pode começar a apresentação, Guilherme. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme, eu sou consultor de mercado da Ballot, responsáveis pelo mercado de alimentos, bebidas, embalagens e bens de consumo. E como o César disse, a gente veio trazer nosso portfólio de IO-Link, onde o Lucas é o responsável e eu apresentava você. Tudo beleza pessoal? Meu nome é Lucas, eu trabalho como desenvolvedor de negócios para a linha de IO-Link, segurança de máquinas e tudo que envolve IO-Link. Essa aqui é uma maleta demonstrativa que nós trouxemos para a aula. Essa maleta demonstrativa, o foco dela é mostrar um pouco da tecnologia IO-Link de maneira simplificada com todos os sensores inteligentes. Então todos os devices que nós estamos vendo aqui é o que a gente chama de Devices Ready for IoT. São dispositivos que tem diagnóstico e com uma facilidade muito grande a gente consegue reparametrizar ele em campo e pegar essas informações para você tomar decisão. No caso de hoje que a gente está discutindo aqui, tem um envolvimento maior com a parte de manutenção. Esse aqui é um exemplo do Web Browser, nós estamos acessando o módulo diretamente e através desse Web Browser é possível identificar quais os dispositivos que estão conectados, os códigos de dispositivos, as informações do módulo, entrar em cada um desses devices e parametrizar esses dispositivos. Então vamos dar uma olhadinha aqui? Lucas, mostra para a gente o transistor de pressão. Esse eu fiquei maravilhado com ele. Vai lá. Então nós entramos aqui no sensor de pressão. Como nós sabemos que é o sensor de pressão, ele é da Baluf, o código de compra é tal. Então o sensor de pressão IO-Link de menos 1 a 2 bar, ele trabalha tanto em IO-Link como 0 a 10 volts também. Aqui eu tenho os dados de processo e eu consigo fazer toda a parametrização do sensor sem muita dificuldade. Nesse caso sem precisar abrir o manual. Olha só pessoal, via Web Server que ele está acessando. Aqui é o nosso Raspberry Pi. Aliás, via o Raspberry Pi que nós estamos acessando. Esse aqui é só um exemplo do sensor de pressão, mas tem uma série de outros dispositivos, como até mesmo cartão de entrada e saída convencional, que ao invés de ficar num painel com um CLP, por exemplo, isso aqui é TMA7, eu consigo colocar até 16 pontos e estender para 32 pontos em uma única porta IO-Link. Nesse caso nós estamos usando aqui o acoplador indutivo, que é uma solução sem contato, muito utilizado principalmente em garra de robô ou então algumas outras soluções de setup de máquina. nós estamos vendo aqui que tem o robô, ele está sem o end-effector, que é a garra. Só de colocar o dispositivo próximo um ao outro, ele já alimenta e começa a passar todas as informações via IO-Link. A gente consegue dar um zoom out aqui e filmar as portas. A gente vai fazer um acionamento das portas aqui e a gente vai ver os leds acendendo. Olha que legal. Tudo com uma solução sem contato. Então esse acoplador indutivo é próprio para alimentar a capacidade de até 2A de corrente e trocar informações IO-Link. Olha só pessoal, é sem fio, está alimentando. Nossa, é fantástico isso daqui. E aí tem toda a outra composição da maleta, de diversos sensores ou dispositivos para mostrar o quanto é universal e é muito parecido com um USB da indústria. Então veja que aqui tem um RFID, um sensor ultrassônico, uma régua magnética, sensor de pressão, fonte de alimentação e IO-Link. Legal. Olha só pessoal. E o pessoal do pós-técnico, o pessoal já está chegando. Aí não deu horário ainda, mas já estão chegando já. Aí galera. E aí, Luiz, Wesley, Sidney, o Jefferson, nosso amigo aqui Wesley. E está chegando aqui agora o Romilson. Muito bom. Olha o Romilson chegando aqui, olha. Vai chegar aqui. Muito bom. Estamos ansiosos pela apresentação de hoje. Valeu pessoal. Até a próxima pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.